Música Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. Uma empresa de água mineral daqui da capital deve pagar uma multa de mais de 100 mil reais. É que o Ministério Público Federal encontrou irregularidades durante uma fiscalização na semana passada. A empresa descumpriu um TAC, Termo de Ajustamento de Conduta, firmado ainda no ano passado, entre o MPF e o Sindicato Patronal das Empresas de Bebidas do Amazonas. A responsável pela fiscalização foi a procuradora Luisa Sangói. A gente fez uma inspeção por amostragem e verificou que, tirando o rótulo, os garrafões da empresa eram de outras empresas. Então ela está engarrafando a água dela com os garrafões de outras empresas. E isso contraria o Termo de Ajustamento de Conduta que ela afirmou com o MPF. A irregularidade encontrada na empresa foi em pelo menos 10 vasilhames. O Ministério Público Federal ainda não formalizou o resultado da inspeção que eles fizeram. E o sindicato está à disposição, aguardando esse resultado, para poder discutir se há ou se não há alguma irregularidade pela parte de algum dos nossos associados. Cinco empresas se comprometeram em cumprir o termo. Uma delas foi esta, que investiu R$ 1,8 milhão em novos vasilhames. Nós fizemos todo um planejamento e muito investimento na compra de novos vasilhames, na compra de novos garrafões, para que a linha não pudesse ficar parada e a gente continuasse atendendo. A ideia do TAC é garantir a procedência da água aos consumidores. Por isso, os garrafões precisam ter o nome da empresa, identificação no rótulo, data de fabricação e validade, que deve ser de três anos. O MPF diz que isso é importante por uma questão ambiental. Depois de três anos, na hora de descartar o garrafão, também a fabricante que realmente foi quem garrafou, quem utilizou o garrafão, não é aquela cujo nome consta do garrafão. Isso gera prejuízo. O MPF diz que mais fiscalizações serão realizadas nos próximos dias, para saber se o termo tem sido respeitado. Depois da operação da Polícia Federal, que investiga fraudes na comercialização de carnes em todo o país, a venda do produto nos açougues e feiras da capital caiu em 50%. E para não amargar ainda mais prejuízos, foi preciso baixar o preço. Do filé a carne com osso, todo mundo gosta. O amazonense, então, é seletista. Gosta de olhar, pegar, escolher bem antes de comprar. A gente está vendo o produto, não é embalado. Eu só compro aqui com ele mesmo. A gente se preocupa com essas coisas que estão acontecendo, que a gente está vendo essas filmagens aí. Sempre é carne de qualidade. A gente atendemos o maior público de Manaus. Eles são sempre acostumados a comprar com a gente, devido à nossa comunicação com eles e à qualidade da carne, que é de primeira qualidade. É, mas a operação carne fraca da Polícia Federal tem impactado a venda da carne aqui na capital. Só este mês, a vigilância sanitária já recolheu mais de meia tonelada do produto para análise. A operação da Polícia Federal, que investiga a fraude na carne, impactou também nas principais feiras e açougues aqui na capital, onde as vendas chegaram a cair até 50%. Porque nós estamos abastecidos de carne nas frisas. E eles lá, o patrão lá, que fornece para nós, também estão abastecidos nos frigoríficos. Caiu muita venda, caiu acho que 50%. E olha que a carne, que chega nas feiras e açougues, passa por um procedimento criterioso de higiene e fiscalização. Tudo tem inspeção da saúde, inspeção de várias outras coisas. Para poder chegar aqui na feira Manaus Mandela e outra, não pega nenhum tipo de química, nenhum tipo de química. Ela não vem em sacada, ela não fica dentro de saco, porque a carne, quando ela vai para o saco, para poder segurar aquele sangue que escorre da própria carne, ela tem que ter bastante química. Mas se as vendas caíram, as promoções aumentaram. Inclusive das carnes nobres, como patinho, maminha, chão de dentro e picanha. Olha, por exemplo, a carne de bife, ela estava 20 reais, que nós vendemos aqui de 20 reais. Então, nós tivemos que abaixar para 18. Carne para cozido, higuisado. O preço da higuisado é 12, nós estamos baixando para 10. Para os especialistas da economia, a queda na venda da carne tem um impacto positivo e outro negativo. Para o consumidor, querendo ou não, teve um impacto positivo nos preços. Como a gente acabou tendo um impacto nas exportações, ou seja, essas grandes empresas deixaram de exportar, acabou sobrando muita carne no mercado interno. Como sobrou muita carne no mercado interno, o consumidor, obviamente, vai ser beneficiado, porque o preço tende a cair. Para a economia, é um resultado muito ruim, obviamente. A gente sabe que a gente é um país exportador de commodities agrícolas, e a carne não deixa de ser uma delas. E o preço caindo, a gente sabe que tem um impacto muito negativo para as empresas, principalmente muitos prejuízos acumulados. O que o amazonense não gosta mesmo é de ficar sem carne. Cinco celulares e mais de 20 estoques foram apreendidos durante uma revista no Centro de Detenção Provisória Masculino, na BR-174. Os detalhes com a repórter Priscila Gama. É isso mesmo, a revista no Centro de Detenção Provisória Masculino, na BR-174, durou a manhã inteira dessa quinta-feira. A ação envolveu 185 homens, policiais militares do Comando de Policiamento Especializado, servidores da Secretaria de Administração Penitenciária e agentes da empresa que administra o presídio. Foram apreendidos 28 estoques, uma espécie de arma caseira feita com ferro e cinco celulares. De acordo com a CEAP, a ideia de realizar a revista é para impedir a entrada de objetos proibidos e assim evitar possíveis fugas nas unidades prisionais. Só no CDPM, essa já foi a quarta revista. Nas outras unidades, este ano, foram cerca de 20. Isso faz parte do planejamento, do gerenciamento de crise no sistema prisional desde as rebeliões nos presídios de Manaus no início do ano. Eu volto com você no estúdio, Marcela. E na manhã de hoje, familiares dos três jovens desaparecidos, em outubro do ano passado, no Nova Vitória, fizeram a manifestação. Eles pedem para que os policiais envolvidos no caso continuem presos. O protesto foi em frente ao Fórum Enoque Reis, na Zona Sul de Manaus. Alex Júlio Roque de Melo, de 25 anos, Rita de Cássia Castro da Silva, de 19 anos, e Everton Marinho, de 20, foram vistos pela última vez na noite de 29 de outubro do ano passado, quando voltavam de uma festa. Dos dez policiais presos, suspeitos pelo desaparecimento dos três jovens, oito permanecem no sistema carcerário da polícia. Queremos que eles continuem presos para que nós possamos ter o direito de um cidadão. Ele pague por o que eles fizeram com nossos filhos. O pai de Alex ficou 18 dias na mata do Nova Vitória, na tentativa de encontrar o corpo do filho. A única ajuda que nós tivemos só foi no dia que o comandante levou um cachorro, que não pôde fazer a busca, e fiquei me esperando no helicóptero e ajuda nenhuma. Se alguém chegar comigo, provar para mim que meu filho era um assaltante, um assassino, eu paro com isso. A delegacia especializada em homicídios e sequestros investiga o caso. Você tem dificuldades para fazer a declaração do imposto de renda, ou está sem dinheiro para pagar um contador, pois alunos de uma faculdade particular daqui da capital estão auxiliando os contribuintes. O projeto surgiu há 10 anos. Aqui os estudantes fazem a declaração do imposto de renda pessoa física. Fazem parte do projeto alunos do primeiro ao oitavo período de contabilidade. São 93 ao todo. Até agora eles fizeram 77 declarações, mas a meta é chegar a 500. Para conseguir um atendimento, basta levar uma lata de leite em pó e ficar atento aos dias e horários. A declaração começou no dia 2 desse mês e vai até 28 de abril. Quem perder o prazo pode cair na malha fina e pagar multa. Você pode estar pagando até 175% do valor do imposto devido, se sua declaração tiver imposto a pagar. Se o débito for acima de 10 mil reais, é quando a procuradoria pode executar. Ela pode estar processando. Aí você vai pagar honorários. É bem mais danoso. Precisa declarar o imposto de renda pessoas que ganham acima de 28.559,72 reais, quem tem rendimento isento, como poupança superior a 40 mil reais, e aquele que possui imóvel com um valor maior de 300 mil reais. Esse ano só teve uma alteração na regra. Quem tem filhos de 12 anos para cima, para declarar o seu dependente, precisa que esse dependente tenha o CPF. No ano passado era 14 anos, então eu entendo que eles vêm diminuindo de 2 em 2 anos. E para aqueles que tiverem direito à restituição do imposto de renda, a Receita Federal deve começar a pagar a partir do dia 16 de junho. Até agora, mais de 88 mil pessoas declararam o imposto de renda, mas o número total aqui no Amazonas deve ser de aproximadamente 319 mil contribuintes. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. Tchau. 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 Tchau.